uma coisa que eu pesquei ali que na verdade me preocupa né ele falou que o Gabriel tá com uma lesão no adutor e eu não sei se todo mundo percebeu isso aí né mas ele falou ah eu queria recuperar o Gabriel com essa lesãozinha no adutor eu falei opa esse reequilíbrio muscular então tem outro nome né mas aí queria saber de você Rafa qual o sentimento geral com essas perguntas aí que foram feitas por Vitor Pereira com as perguntas aliás eu vou eu vou eu vou falar um terceiro porque às vezes a gente só destaca o que o que é trágico né que é uma pessoa ter um tempo para tentar refletir juntamente com o treinador o jogo e perguntar se ele tá com friozinho na barriga como se ele fosse um adolescente indo para o encontro porque vai ganhar o primeiro título pelo Flamengo isso aí porra é desculpa desculpa até até eu vejo que a galera não gosta muito dela eu até acho que ela tem as qualidades dela mas a raiz fazer uma pergunta dessa é triste acho que o Marcão destacou um ponto importante é essa informação é nova que o Gabigol vinha de lesão é uma informação totalmente nova até então era um reequilíbrio muscular era uma opção do time deixar o Gabigol de fora para que ele fizesse um trabalho para melhorar a parte física e não para curar uma lesão isso aí a gente ficou sabendo agora outra coisa que me chama atenção é eu acho que eu ainda não tô eu acho que ainda não tô pronto para ouvir isso de um técnico do Flamengo é limitadamente virar e falar o seguinte eu optei por tirar talento do time para dar mais verticalidade é eu não sei se esse é o jogo do Flamengo eu não sei se esse é o DNA do Flamengo eu entendo que é é possível é um é um esquema de jogo que pode dar certo vários times ganharam assim mas é eu não sei se essa deveria ser a opção do Flamengo considerando o elenco que o Flamengo tem considerando o estilo de jogo nosso mesmo é o estilo que que se notabilizou o Flamengo dos últimos anos ele nitidamente fala isso optei por um time que vai ficar menos com a bola e vai jogar no contra-ataque vai jogar com a força do Cebolinha e do Matheus França mas é concordo muito com a com a avaliação que ele fez acho que é querendo ou não foi foi muito do que aconteceu o Flamengo de fato o Flamengo seguiu aquilo que o Vitor Pereira queria eu só faço uma ressalva tem uma expressão que eu não gosto e aparentemente o Vitor Pereira não gosta que é o tal do saber sofrer muitas vezes a gente fala eu ouvi muito essa expressão por exemplo saber sofrer no Flamengo Atlético Paranaense da Copa do Brasil do ano passado e que o Atlético Paranaense deu uma sorte danada de sair do Maracanã com 0 a 0 mas em nenhum momento teve controle do jogo em nenhum momento e eu acho que isso aconteceu hoje também eu acho que é fugir um pouco da realidade querer dizer que o que é primeiro que o Flamengo não ofereceu chances ao Fluminense isso é falso pode não ter sido muitas e muitas chances mas o Flamengo ofereceu chances ao Fluminense e a gente fala como se o jogo estivesse no controle do Flamengo o tempo todo não esteve o Flamengo perdeu o controle do jogo em vários e vários e vários momentos o Flamengo deu chances ao Fluminense então é o que que é saber sofrer o que que é eventualmente você contar um pouco com a sorte às vezes do centroavante sair um pouquinho um pouquinho antes ou ou meia demorar um pouquinho pra tocar e ele ficar um pouquinho na frente é você errar um passe o área sair na cara do gol e o Santos fazer uma boa defesa então essa essa avaliação específica eu não concordo o Vitor Pereira quis fazer parecer que tudo fez parte do plano ele até acho que deu uma alfinetadinha no Fluminense o Fluminense eu entendi ele querendo dizer que o Fluminense em alguns momentos tem uma posse de bola estéreo que o Fluminense nem sempre consegue ter uma posse que leva o time à frente e eu vi acontecer o contrário hoje acho que muitas vezes o Fluminense empurrou o Flamengo pra trás e em alguns momentos o Flamengo contou com a sorte teve chute do Martinelli, teve chute do Arias teve lances que o Cano poderia ter conseguido não ficar em impedimento então eu acho que talvez a avaliação do Vitor Pereira tenha sido um pouco benevolente demais com ele mesmo e com o time que ele armou eu acho que o Flamengo teve falhas que eu espero que ele identifique sobretudo pro próximo jogo reclamou até da regra do VAR mas no fim das contas eu acho que ele conseguiu fazer boas avaliações conseguiu justificar aquilo que ele tentou por exemplo, não começando com o Gabigol ou não optando pelo Everton Ribeiro só pro Bigode poder falar notícia do Raflamelo de agora tem sei lá pouquíssimos minutos aqui 11, 7, 13 minutos atrás Gabigol falou na Zona Missa que teve uma conversa com o Vitor Pereira e disse que quer voltar a jogar mais avançado como um 9 Gabigol afirmou ainda que vai buscar seu espaço no time e aproveitar para se recuperar das dores pediu pra jogar como um 9 de novo já tá começando a se sentir incomodado e não ser o atacante ali até porque ele tá jogando bem longe do gol e aí queria você já fala sobre isso já Bigode já fala sobre a entrevista aí do Vitor Pereira também eu posso acrescentar uma pergunta pro Bigode? voltar a jogar como um 9 o Gabigol jogava como um 9? aquele 9 clássico? mais adiantado sim mas como um 9 aquilo que a gente joga com o Pedro, por exemplo? a Jota chamava mais 9,5 é, aí pode ser também a interpretação do que o Gabigol disse por parte do Rafa pode se falar jogar mais avançado eu vou ser bem sincero ele jogando ao lado do Pedro ele nunca vai ser o 9 e você pode ter dois atacantes Ronaldo e Raul mas vai ter o mais avançado sempre vai ter o mais avançado como era Gabigol e Bruno Henrique o mais avançado era o mais avançado eu acho que ele quer estar mais perto do gol, Rodrigão é, mas assim tá incomodando a ele não fazer gols, cara eu acho que dá pros dois jogarem mas eu vou ser bem sincero com você não acho que isso é uma orientação do Vitor Pereira eu acho que quando o Gabigol sai do campo se acha o pica e o caramba 4 e quer jogar mais recuado é uma decisão dele eu já falei isso aqui o Gabigol não é um jogador se hoje o Gabigol se hoje o Gabigol tivesse no lugar do cano ele não ia duelar junto com os três zagueiros ele ia ficar saindo o tempo todo então assim o Gabigol ele foge desses confrontos então eu não sei por que eu tô com essa porra desse fone não, eu botei pra ouvir a coletiva o que fica melhor foi tudo mesmo, irmão eu também não vou botar uma agulha bafada aqui agora até deu merda aqui calma aí já vou consertar essa porra aqui enquanto você se acerta aí eu vou lendo aqui os superchats que chegaram foi, foi, foi foi? foi, então beleza foi, é rápido, é rápido então assim eu não acho que essa porque eu vou de novo num vídeo da Raíssa jogo contra o Vasco na derrota por 1x0 pro Vasco Gabigol não estava com o Pedro na área último lance do jogo o Gabigol tenta na entrada da área um passe um passe pra dentro da área ele era o único centroavante em campo então eu acho que isso é postura do próprio Gabigol porque ele jogava como atacante ao lado do Pedro e não existe essa questão de jogar com dois atacantes dá pra jogar com dois atacantes e um tem que se transformar em meia não jogar com dois atacantes e assim eu entendo a preocupação do Rafa eu entendo a sua preocupação de porra, o cara chegar e falar assim eu tirei o talento da equipe botei mais força botei quantidade de velocidade né como diria Gustavo Henrique coloquei mais velocidade é só que assim o Rafa nesse exato momento eu adoraria eu adoraria fazer uma picanha maturada mas se eu abrir minha geladeira agora só tem nugget e salsicha pra essa noite eu só posso fazer nugget ou salsicha entendeu eu acho que é isso pra esse jogo infelizmente é isso que ele vai ter que mostrar ele tem que mostrar eu vou enfrentar uma equipe que gosta da posse de bola e eu não vou poder competir essa posse de bola com ele se é um Flamengo mais ajustado eu posso competir se é um vamos desenhar se é o Flamengo do JJ porra isso é nem ser do JJ teve outros também que depois dele que tinha muita posse de bola do Rogério Senni então assim se fosse aquele Flamengo ia competir com esse Fluminense pela posse de bola brigar pela posse de bola eu acho que no momento em que ele entende que não dá pra competir a única coisa que dá é pra ser reativo eu acho que é o momento agora se for esse a estratégia dele o segundo tempo não te dá uma esperançazinha não em ser diferente não teve no final no primeiro no segundo no segundo tempo é mais a ideia do Vitor Pereira do que qualquer outra coisa agora eu achei foi mais depois também da discussão tudo bem mas esse time hoje não tem nem físico pra jogar do jeito que o Vitor Pereira quer eu tô achando assim hoje ele tentou botar um time mais forte fisicamente e ele tirou o talento né e assim eu concordo com o talento no momento que a gente vê cada jogador mas o talento mostrando eu não concordo ah não todos estão numa fase muito ruim uma fase muito ruim então você tem que substituir talento se os caras que tem talento não estão mostrando talento e se os caras que tem força estão mostrando força com o que você fica? você vai ficar com alguém que mostrou alguma coisa algum atributo eu acho que é isso mas eu acho que é momentâneo agora agora se se manter isso aí eu já tô com a preocupação com o Rafa a torcida do Flamengo hoje não admitiria o Flamengo ser reativo e lembrar que teve uma vez que o Flamengo foi reativo foi com o Renato foi com o Renato? muitas vezes com o Renato e a galera batia firme entendeu? é vamos ver até quando a gente consegue ser reativo sem reclamar também é isso e aí eu já tô com o Renato e aí eu já tô com o Renato